O que é que é isso? Gente, olha o meu quarto, tá vazio Gente, chegou O dia da mudança Eles tiraram tudo muito rápido Vai sentir saudade dessa casa? Não Você fez isso comigo? Gente, eu acabei de chegar no apartamento Vou mostrar a vista pra vocês Não sei como abrir essa janela Aqui é a vista Depois eu vou fazer um tour ali Acho que tem uma academia E a... Ai, isso aí eu não quero Olha o que tá aqui Oooo O que é isso? Mas o que? Gente Gente, eu vim aqui rapidão descer Aqui tudo é um condomínio Aí... É bem aberto Tem até um banheiro público ali Aí tem várias lojas Várias restaurantes por perto Aí eu vou só Tentar descobrir o que tem aqui Eu tô tentando achar a academia Que falaram que tem academia aqui Mas eu não sei onde que é E aí Oi gente, tô me arrumando Pro meu primeiro dia de aula E essa... É o uniforme de redução física E eu não faço ideia Se pode usar o uniforme de redução física Porque o meu uniforme normal Sai em essas coisas Tem que levar pra um negócio Pra um cara diminuir o tamanho da série Porque é muito grande Eu fico parecendo uma freira usando aquilo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu fiquei com elas E eu saio da aula 4h40 É um pouquinho mais tarde 20 minutos mais tarde Do que a minha escola antiga Mas começa um pouquinho mais tarde também É 8h40 Eu falei com muita, muita gente Depois eu conto melhor pra vocês Quando eu chegar em casa Yeah E aí Oi gente Estou aqui com um cenário novo Eu vou primeiro contar Como foi o meu dia Eu não gravei nada Como vocês viram né Eu cheguei na escola Eu tive que entrar na sala dos professores Pra conhecer minha Também Que eu já falei Que que é isso É basicamente o professor principal Que cuida de todo mundo da sua sala Enfim gente Eu gostei muito dela É uma pessoa muito boa E é bom né Que todo mundo teve Interesse de falar comigo Foi Bem melhor do que eu imaginava Mas enfim Chegou um ano de tomenda Que minha amiga mandou pelo cacau Esse presente É um presente bem atrasado Do meu aniversário Eu já sei o que que é Porque já aparece lá Gente eu vou gravar mais um pouquinho da minha escola Acho que só semana que vem Quando eu estiver acostumada E quando eu estiver mais próxima das pessoas Ele é Eu acho que igualzinho Essa lâmpada Só que com cor diferente Eu acho que é azul Olha ele vem assim E agora tem que conectar no fio Deixa eu ver Vou mostrar melhor pra vocês Ó Gostei Acho que eu prefiro essa Louise Do que essa aqui Laranja Lá e Aí o show que eu vou ficar com o cara de cara pra você. O cara de cara de cara. E aí o cara de cara pra cá, você pode ficar com a cara de cara. E aí, a cara de cara de cara. Aí você tem que falar. E aí, você tem que olhar para que não você queira? Fui, tá? Aí você tem que estaria aqui? E aí? É, é. Aí você tem que entrar no mundo em casa. Olha que... Tira, você tem que chegar em casa. Ah! Então, você tem que fazer isso. E aí você tem que ir pra você. Tomei! Calma! Saia, não soca! Tomei! Não soca! Tomei! Tomei! Ficou de peça! Tomei! Chega! Chega-lhe! Quim vô! Dia mais um pouco! Tomei! Tem um novo vídeo! Gente, eu acabei de sair da academia Daqui do meu prédio E a academia é uma igreja gigante Foi a minha primeira vez E mano, fazia tipo muito tempo que eu não ia pra academia Aí eu fiquei com vergonha um pouquinho Porque só tinha homem, não tem mulher lá Quando tem mulher é tipo o máximo uma velhinha Ou duas velhinhas, sozinha Vou botar o que tá Eu vou botar o que eu vou botar o que eu vou botar É só tenta Tatiana Eu vou botar o que eu vou botar o que eu vou botar Mãe Tô Ela Tô 吧 o o a a Ela não é isso. O que é isso? É isso? Não é isso? É isso. Eu vou fazer o dia depois de fazer um dia. É a partir do dia final. Hoje em dia o dia, eu vou fazer isso. E quando eu vou fazer. É isso aí. Então, vamos fazer o dia. Está aqui. Eu vou fazer um dia a dia. Você está fazendo o dia de semana. E aí Oi 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 A Oi 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 A gente filmam ver ela aqui é muito rápida. Já tá caindo todas as plantinhas rosas Aí tá ficando tudo verde E aí eu acho que agora vai ser Summer E gente, o verão da Coreia é muito, muito quente Gente, a gente vem comer aqui no mercado Nossa, que parou de coloridinha Nossa, que parou de coloridinha Olha a lua como ela tá. Mano, eu queria tanto que eu mostrasse na câmera. Ó, eu vou mostrar a visita pra vocês de noite, como fica lá embaixo.